Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje vamos dar sequência aqui na nossa série de Resident Evil 4, incrível, tá? O último episódio foi extremamente complicado, tá? A gente enfrentou o Krauser, muito difícil, morri algumas vezes. Quem não é inscrito já se inscreve no canal, o mundo tá assistindo aí curta, tá? Tem que curtir, compartilha o vídeo, tá? Hoje eu tô tomando uma aqui, ó, Weiss & Beer, né? De Munique. Bem encorpada, muito boa. Vamos carregar aqui. Então, no final do último vídeo, a gente matou o Krauser e abriu uma porta lá, tá? Com as insígnias que a gente conseguiu. Então, sinceramente, não sei os próximos passos do jogo. A gente tá zerado de recursos, pessoal. Vocês tão vendo? Zerado, tá? Pra matar aquele doido lá, foi... Pô, foi tudo. Eu já não tinha quase nada, não sei como é que eu matei ele. Já começou bem aqui, ó. Começou com uma ervinha verde, tá? Um ponto de save. Vamos salvar aqui, né? Só pra deixar marcado aqui o novo capítulo do jogo. Capítulo 5.4. Vamo lá. Ligação. Sadler. Então, parece que você matou o Krauser também. É, com certeza. Como eu devolvi minha apreciação? O que você está falando? Eu pensei que ele estava com você. O que você está falando? Você realmente pensou que eu confio em um americano? Para te dizer a verdade, eu estava contemplando como ele se livrar. Mas graças a você, isso não é necessário. Você só usou ele logo do começo. Oh, eu tenho que lhe dar para você. Você demonstrou bastante bem de promissão por matar o Krauser. Quando sua assimilação com o Las Plagas está completada, eu vou te servir como meu pai. O que? Infelizmente, eu vou ter que declinar sua oferta gentilha. Eu tenho engajamentos antes. Encontre seu smart-mouthing, enquanto você pode. Vocês viram? O Sadler ofereceu um serviço para o Leon, né? Depois que as plagas tomarem o corpo do Leon. Ele vai ser o guarda pessoal do Lord Sadler. Viu que legal? E o Leon falou que tem outros engajamentos aí para fazer e recusou o serviço. Infelizmente, né? Nossa, estão tão fudidos. Não! É só o tempo. Desculpa, batman. Eu te cober. Você está escutado? O que é isso? Agora, isso é o que eu chamo backup. O nome é Fight. Você está procurando força de fogo, você vem ao mesmo lugar. Patrocina nóis, bem novo. Patrocina nóis. Uns dois só para o fim de semana, tá bom? Não quero fardo disso aqui. Estou humilde. Vamos lá. Não! Não! Pô, tu tá de sacanagem. Morreu. Ótimo. Ótimo. Os caras estão seguidos. Pô, não tem recurso, cara. Pô, a Magnum, velho. Tá, mano? Pô, tá. Vou reclamar, né velho? Eu vou reclamar da Magnum, Max. Dá uma metralhadora aí, um... Né? Uma pistolinha. Tem mais agilidade. Tem mais agilidade. Tem nova função. Mais de boa. Né? Não entendo. Tem mais agilidade. Tem mais agilidade. Tem mais agilidade. Né? Tem mais agilidade. A vergonha. Onde é o tio? Onde é o copo? O copo que você mandou, velho! Mano! Pô, não tem uma missão com essas coisas aí não, velho! Vaza, cara! Pô, não tem uma missão, velho, 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 velho! Não tem uma missão, velho! Nossa, foge! Não! Boa! Parceiro! Posso ser curto perdido por aí! Onde é que está? Embaixo? Ali, vai! Boa! Onde é que tem que ir? Espero que eu tenha conhecido agora! Qual é a arma? Tá bom! Não! Desce! Vai que legal! Ou é o ninja! Não! Não! Vaza, vaza e bora! Não peça não! Ah, sim! Vaza, vaza e bora! Vaza, vaza e bora! Aí, ó! Chegou uma conta nossa! Vamos aproveitar que ele está de boa! Estão ganhando umas munições aí! Tira aqui! Tira o cara aqui com isto! O que mais? O que tem lá para baixo? Não sei! Tem recurso! Vou pegar! Boa! Acho que os outros vêm daqui! Vem lá, não! Foda! Não! 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 Tá, vamos aqui É, vai Não Cara, deixa o cara fazer o serviço ali, mano Puta que pariu Deixa eu servir uma cervejinha aqui pra nós, né Olha que bonito Quem não conhece, pessoal Essa aqui, ó Tá Essa Fodástica aqui, ó É caro Mas a gente toma só em momentos especiais Né Ou seja, jogando Resident Evil 4 Mata ele, pô Vai Ah Cadê o Tudoricópolis? Meu Deus Usa uma vidinha aqui Outra Agora eu largue lá embaixo Vai Boa Ah Legal Tudor 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 Pode, que vai! Não! Ah, esconde! Não sei como! Não sei o que fazer ainda! Não sei o que fazer ainda! Nossa, tem esse caminho aqui, olha! Cara, tem cara atrás de mim! Ah tá? Caralho! Arranho! Cadê os parceiros, cara? Cadê os parceiros do Poppins? Eu vou carregar isso aqui. Eu vou carregar isso aqui. Nada a ver? Nada a ver? Eu acho que meu parceiro já apareceu aí. Pelo visto, sim. Meu parceiro do Poppins. Eu tenho que matar, né? Ótimo. Eu vou carregar isso aqui. Eu vou carregar isso aqui. Ah, cara. Tentei sempre um negócio desse. Ativa, porra. Agora vai chover de nele, né? Agora vai chover de nele. Estrepado. Eu vou carregar isso aqui. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Morri. Pô tio. Espera. Eu, né? Pô, o cara quer meter bala ali enquanto eu estou ali, cara. Mike. Passilão, velho. Passilou demais. Abriu, vamos. Caramba. Vai nem ir com nada. Vou vazar. Pega. Boa. Vaza, filho. Vai. Pelo amor de Deus. Pô, não acabou, velho. Meu Deus. Boa. Boa, Maricão. Isso, velho. Não. Não... Tinha que ser o Sadler, né, mano? E seus Capanzas. Com certeza vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Oh, desculpe, Leon. Sadler, você cazador! Não há nada que se desculpe. Não diga que nunca se desculpeu um velho desculpe. Na essência, é a mesma coisa. O que você disse? A vida de incecã não se comparou com a vida humana. Quando você adquiriu esse poder, você também vai entender. Eu acho que é outra boa razão de tirar o parásito do meu corpo. Eu desejo você sorte. Você desejou boa sorte aí, mano. Filha da mãe, velho. Pobre Mike, mano. Deu a maior ajuda pra nós. Vou te vingar, Mark. Vou te vingar a tua morte. Pode deixar. Pode deixar aqui. Não, foi em vão. De boa, meu. Sou parceiro. Agora a gente tá com um pouco de recurso, né, cara? Antes a gente tava zerado, mano. Zerado. Agora dá até pra combinar aqui alguma coisinha aqui, ó. Esperando a próxima vermelha. Dá pra... Colocar a granada pra cá. Isso aqui, coloca pra cá. Pra organizar dia de boa, tá, pessoal? Só pra gente não ficar tão perdido aqui. Eu não vou misturar aquelas duas ali, porque se eu tiver que usar a verde, eu vou separar. Beleza? Vou carregar a minha tiradora e a gente vai ficar com ela em punhos. Beleza. A minha é pra cá. Daqui, ó. Daqui que o cara tirou a bazucada. Filha da mãe, mano. Vacilou demais. Hip Mike. Não. Não. Não pro subsolo, mano. Não. 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 Tem gente de pérolas. Nossa. Tá tudo mal. Sim, sim. Desculpa, Ada. Eu não perdoa por isso, velho. Coitada, tá morrendo ali. Não, por que não dividir, meu bem? Fica comigo, pô. Tô com medo de ficar sozinho. Fica, vem cá. Ai, meu Deus. Que coisa, o rapazinho tá baleado já. Baleado, tô querendo dizer... Tá bem... Afetado, né? Filha da... Filha da mãe... Que inferno é esse aí? O negócio de salvar aqui, ó. Que aleatório, né? Legal? Então, olha. Yellow wear. Tô precisando de uma vermelha, pô. Tô precisando de uma vermelha. Amarelo já tem muito. Eu tô lembrado de uma coisa. Esse aqui é um cenário também bem... Eu posso dizer bem famoso aqui no jogo, tá? Essa parte tem essas celas aí. Não tem como esquecer as coisas que acontecem no jogo, tá? Principalmente se você já te zerou algumas vezes. Então... Eu sei que vai ter ele pra frente, tá? Eu sei que vai ter alguma coisa ali. Um... Hi! Lindão! Costoso! Uh! Falou, tiozão Até a próxima Até a próxima, querido Isso é bom, cara Que cervejinha boa Eu compro uma vez por ano, né? Porque é caro Mas vale a pena, pô É bom tomar um negócio de qualidade, cara Às vezes, né? Nem só de... Nem só de cristal vive o homem Vamos ver... Vermelhinho, vamos combinar aqui, então Tem essa outra verde aqui também Puta, larguei errado É pra largar embaixo Tá Isso Não Boa Caralho Ah, quis economizar ali, tomei no rabo Caralho na frente Não Mano Se o cara jogou uma dinamite ali, vai explodir, eu vou morrer É ou não é? Eu vou usar essa porcaria aqui Ah, não Caralho Caralho Sai Ah, não para de ver agora Esses bichos aqui De praga, mano De praga, mano Ah, a bicheira tá viva A bicheira tá viva, né? Espejou o granado do lado do rei Pode respeito, mano Pode respeito Tem um cara lá Vamos com calma Dá um de boa Vamos curtindo Muito boa, pessoal Se eu fosse rico, eu tomava só dessa Entenderam? Se eu fosse rico, eu tomava só dessa Legal, é sniperzinho Vamos economizar Recurso, né? Economizar vida Vamos matar os caninhos Já dá pra ver, né? Aí Tem um outro Ah Para Onde tá? Dá pra ver Nossa Tá do lado Cadê ele? Agora ele vai ver Ah, não vou Não vou gastar um 38 Nesse maluquinho ali Mas nunca Ah 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 Não, 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 não Ah, vamos lá, muitos inimigos. Vamos lá, vamos lá. Passa, porra Nada Tá, 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 já sei, porra Nossa, não tá cheio? Tá, 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 tá Uma pausa pro lanche, por favor Caducina nós Pringles E pau laner, tá Seis latinhas por fim de semana E dois Pringles, tá bom Não peço nada mais que isso Tá, sou mute Sou mute Caralho Não peço nada mais que isso Nossa Onde é que foi parar o maluco? Tá cheio Tá cheio de bicho Tá cheio de bicho, cara Mas, onde é que pega, pô? Que isso que eu quero? Onde é que eu quero? Desculpe! Ué, onde é que está? Não! Desculpe! Eu vou continuar com isso! Não! Eu vou continuar com isso! Não! Como você virou que o cartão está lá? Vamos lá, velho! Vou fazer outra coisa melhor! Aqui, olha! Beleza! Pensa agora! Caralho! Joga essas luzes aqui, olha! Luz da dano também, então pode ser que mate as bichinhas! Aí, matou? Já foi parar o menino! Caralho! Já conseguiu o cartão lá, velho! Vai de fora, mano! Tá bem, mano! Tá ali dentro, olha! Vai de fora, velho! Ué, cara! Onde que está? Tá com alguém aí? Voa! Eita o cartão Não sei o que tem que fazer Achei O cartão está com alguém O cartão está com muitos caras aí Eita Para outro lugar Vou matar esses caras aí Eita 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 Estava com esses caras Eita Eita Só de respeito Estava com esses caras aí Eita 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 Que milagre porra, que milagre, vambora, vou poder apertar os botões ainda, vou tomar o cartão lá no meio do erro, vou apertar os botãozinhos ainda, não basta, tem que tirar o cartão lá, não pressiona o botão, sai por fora mano, só para enrolar no jogo, ai, só para enrolar no jogo mesmo, ai, vamos embora, vamos embora, vamos ver como é ficar nesse cenário aí, cansei, cansei muito tempo aqui, quero novos ares, não vou matar mais nenhum que eu vi que tiver aqui, tem um cara de arco ali, bicho do saco, vamos embora, vamos embora, acho que tem um parceirinho ali, o que dá para fazer com eles, doze fazer aqui, vou apertar, toma, toma, entendeu? Não! Caraca, estou lá no piso, mortal, dá uma munição para mim! Vou carregar tudo aqui, vou carregar tudo, tudo que dá, tudo que dá para carregar, vamos carregar, isso aqui não é aqui, beleza, carrega, fechou, entra, caramba! Você será capaz de carregar um poder maravilhoso, mas parece que você preferirá a morte. Eu estou levando a Ashley de volta, se você gostou ou não. Ah, a audacidade da gente. Boa! Boa! Esse é o meu amor, hein? Esse é o meu amor, meu orgulho. Leon, agora! Vem, meu amor, vem, meus dois amores. Move! Let's go! It's a light. É, que saudade eu tava de ti, olha pra mim aqui, você tá bem? Tudo bem? Tá alimentado? Aqui ó, Pringles, tá? Abre a boquinha que eu vou botar na boca. Muita saudade eu tava dessa animadinha aí, olha só quem tá aqui, olha só, quanto tempo meu parceiro, tem coisa pra vender, vai dar pra cunar, vamos ver quem vai vender aqui ó. Um alvo, um engenho de pérola só, ah, que dá pra cunar. 70 mil? Tá louco. Agora eu tô nessa aqui ó. 70. Boa. 70. 70. 70. Então vamos lá, né? 71. 70. 73. 71. 71. 71. 70. 71. 71. 71. de boa, não tem lugar para salvar, não tem lugar para salvar, não tem lugar para salvar, vamos seguir, tem aqui um documento, luz memo 5, ó, nos estágios iniciais, é fácil a gente salvar e remover a plaga, tá, nos estágios iniciais dela, está falando aqui sobre a remoção da plaga, as plagas são removidas quando expostas a uma irradiação especial, tá, deve estar escrito ali, tá falando que as plagas, elas atacam os nervos, tá, o tecido nervoso, e é possível que haja a concursão, quando tentada a sua extração. É, está falando aí que é perigoso ocorrer a morte, né, tentando extrair a plaga, quando ela está adulta em seu corpo, porém, não é bom ficar com a plaga, né, ou é? Depende do seu ponto de vista. Não! Espere! Filha da puta! Devido a XP! Filha da puta! Filhas da mãe! Fica ai Edvestre, como se não tem mais nada aqui para encher o saco Segue-me É isso Esta preso já no coração do menino já Aqui não vai nada Como você se sente? Como um milhão de dólares Eu pensava que você ia morrer Ok, acho que estou Tadinha Tadinha Um abraço Final de capítulo 5.4 Vamos salvar Episódio bem longo galera Bastante coisa a gente fez Difícil Espero que vocês tenham gostado Pringles patrocina nós Paulaner patrocina nós Curtem Comentem Compartilhem Tá? O jogo está no final Quem não assistiu os outros episódios Acha a playlist ai Assiste Tamo junto Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau